Olá pessoal, tudo bom com vocês? Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito Alta Renda, tudo bom? Eu quero falar com vocês hoje sobre o Nubank. Será que nós teremos pontos no cartão do Nubank, Gold, Platinum? E o Black, que pé está? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, minhas amigas, para quem não me conhece, eu sou o Leandro Vieira, do canal Cartões de Crédito Alta Renda, há sete anos e meio com vocês, aqui pela plataforma do YouTube. Nós estamos também no altarendablog.com.br, no Instagram e no TikTok com vocês. Pessoal, para quem não conhece o nosso clube, nós temos o Clube do Clubinho, que é o Clube do YouTube, onde você pode entrar como iniciante pleno, falar comigo diretamente por e-mail. O grupo Ama o Alta Renda, Imersões de Passagens, tem o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho para vocês no nosso grupo. Já no grupo Black Card Luxo, nós temos o grupo do WhatsApp, o grupo Diamante, o grupo de imersão e você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp, tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos diretamente comigo. Caso você queira entrar no grupo, é só clicar no Seja Membro do Canal pelo YouTube e também mandar um contato para nós através do 16981019581, falar com o Edinho, que é meu irmão, que vai adicioná-lo nos nossos grupos aqui do canal. Como vocês sabem, em maio de 2013, nasceu o Nubank. Agora em maio de 2024, vai fazer 11 anos que existe o Nubank. Nubank está consolidado já, né? 11 anos de banco digital, né? E o Nubank nasceu na época com o cartão Gold, que vocês já sabem, e sem anuidade. Uma febre para os brasileiros na época, que os grandes bancos cobravam anuidade, apesar que já existia na época cartões que não cobravam anuidade, como o Saraiva, do Banco Brasil, o Petrobras, que nunca cobrou anuidade. O Nubank bateu forte na mídia digital, junto a sites, no seu próprio aplicativo, e conforme eles foram criando o sistema, onde o próprio usuário divulgava a marca, o cartão em si cresceu muito, e logo depois veio o banco digital, veio produtos financeiros dentro da plataforma do Nubank, investimentos e tal, que você já conhece do Nubank. Mas o vídeo-foco não é isso. Mas eu queria contar para vocês esse pedacinho, para vocês entenderem que o Nubank já tem 11 anos de vida, agora em maio de 2024, conclui aí o Nubank, o seu maior banco digital, um dos maiores da América Latina. E além disso, o Nubank, desde o início, ele bateu forte no atendimento. Hoje o pessoal ama Nubank devido ao atendimento rápido, ágil e eficaz. O Nubank lançou, um tempo atrás, o programa Rewards, no seu programa junto ao Gold e Platinum que ele tinha na época. Então, o cartão Gold e Platinum, caso você quisesse ter pontos na Smiles, você poderia transferir pontos para Smiles, ou cashback através do seu programa Rewards, você tinha que assinar o plano do Nubank. Se eu não me engano, era R$19 por mês, o cliente assinava para ter o programa Rewards no Nubank. Não era vantajoso para todos os clientes, a maioria pagava para ter o plano, e não tinha vantagem em si com o programa do Nubank. O programa acabou, para o cliente Gold e Platinum deixou os cartões órfãos. Como vocês me conhecem, eu tenho todos os cartões, eu trabalho com todos os bancos, todas as instituições, e eu tento trazer para vocês aqui sempre o que é melhor para vocês, não somente para mim, que eu busco o melhor, eu trago para vocês o que é melhor também. Por isso, nós temos aí mais de sete anos e meio no YouTube, mais de 126 milhões de visualizações, nós temos aí mais de 780 membros no YouTube, mais de 17 mil seguidores pagantes na plataforma do YouTube. Então, o nosso canal é uma potência no mercado financeiro que nós temos hoje. E eu sempre disse que o cartão do Nubank, ele não tem tantas vantagens, porque nós temos no mercado cartões que são melhores que o do Nubank, e que acabam trazendo vantagem para você, ou seja, a troca equivalente. Você usa um cartão de crédito e retorna para você, por você estar usando o cartão. O do Nubank não. Você usa o cartão de crédito Gold e Platinum, e você paga a fatura e você não vê nada demais. Ah, mas eu não pago anuidade. Eu deixo de pagar R$400, R$500 de anuidade por ano. Só que também em outros bancos, você deixa de pagar essa anuidade e também ganha retorno. Você não paga anuidade e tem retorno. Por isso que eu falo para vocês que nós temos que procurar sempre o que é melhor. E não ficar ouvindo o que a internet diz, o que as pessoas falam. Ah, pega porque é bom, maravilhoso. É sempre discutir, entender por quê. Sempre o porquê existe. E tem que ser difundido esse assunto. E aí eu falava, várias vezes eu mostrei o Nubank, a verdade sobre o Nubank. Em um desses vídeos que eu postei, eu falei que o Nubank não tinha cartão Black, e que eles falavam que qualquer cartão é igual. Então ele falava que o cartão Gold e Platinum é igual ao cartão Black, que o que mudava era só realmente pontuação, mais nada. E eu disse que não. Eu falava que não, que o cartão Black é superior. Por isso que existem essas variantes. Gold, Standard, na Mastercard, Standard, Gold, Platinum, World Elite, Black. Na Visa nós temos a Visa Classic Internacional, Gold, Platinum, Signature, Infinity. Por isso existem as variantes. Quanto maior é a variante, melhor é o cartão. Ou não tem fundamento isso. O Black é pior que o Gold. Então não, aconteceu, demoraram um tempo, o Nubank foi e lança o seu cartão Ultravioleta Black. Ou seja, o Nubank chegou a mudar o seu pensamento referente às versões de cartões. Então ficou Gold, Platinum e Black. No entanto, dentro do programa do Nubank, eles têm a New Company ali, eles faziam uma chat com os vídeos de influenciadores. Ele pegou um dos nossos vídeos. E um desses funcionários do Nubank bateu na mesa, falando assim, o cartão Gold, Platinum é igual ao Black? Pá, 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 pá. Eu vou contar a verdade. Então eles, como se fosse hoje no TikTok, que vocês usam para rebater o influenciador digital. E aí eles me rebateram naquele vídeo e eu rebati novamente numa live, mostrando que eles estariam lançando o cartão Black porque eles não conseguiriam manter o seu segmento com clientes de alta renda com o cartão Platinum e Gold. Foi dito e feito, o Nubank pega e lança o seu cartão ultravioleta para o segmento do alta renda e eles estão preparando já o segmento novo. E aí sim, eles estão preparando um segmento alta renda para os seus clientes através do Black. E continua o Platinum e o Gold sem programa de fidelidade próprio do Nubank para essas duas variantes. No caso, o Black, ele tem o programa de fidelidade próprio, que é o Rewards. Ou seja, você pode acumular cada compra que você faz, 1% de cashback em todas as compras do Nubank e esse cashback, conforme você vai mantendo no investimento, ele pode chegar a 200% do CDI. Mas caso você queira tirar esse cashback e transformar ele em milhas, é possível no Black. Você vai tirar cada 4 pontos do Nubank, vale 3 centavos. Então, cada 4 pontos vale 1 milha Smiles. Então, a conversão é de 3 centavos, ou seja, a cada 4 pontos do Nubank, vale 1 ponto na Smiles. Essa é a conversão que você tem. Barato não é. Mais ou menos, é como se fosse a cada 1 dólar, 1 ponto e meio, o Black do Nubank. Então, o Black pontuando em meio ponto. Bem, a anuidade do cartão, ele também tem. O Black é 12 parcelas de R$ 49,00, mas o cliente pode isentar essa anuidade por gasto ou investimento. Se ele gastar R$ 5 mil por mês no Black, ele isenta a anuidade. Se ele investir R$ 50 mil, ele também isenta a anuidade. Então, ou gasta R$ 5 mil, ou investe R$ 50,00, e fica livre da anuidade do cartão Black do Nubank. A Cristina Junqueira, ela participou de um podcast e ela comentou que os cartões, para que você quer ponto? Ponto para quê? O cliente demora 5 milhões de anos para juntar pontos. Mas para quê? Dá uma olhadinha o que ela disse. O que vocês querem, do Nubank? As pessoas falam assim, eu quero ponto. Eu quero mais ponto. Mas você vai fazer o que com ponto? Ah, não sei, eu quero ponto. Mas você usa ponto para quê? Ah, para nada, mas eu quero ponto. Ah, mas o ponto vale o quê? Ah, não sei. Vai na torradeira. Você junta pontos 5 mil anos, o que não inspirou, você vai lá trocar na torradeira. Essas palavras vieram dela, da Cristina Junqueira, que é a presidente e CEO, dona do Nubank. Então, ela disse isso. Então, até então, os cartões Platinum e Gold, como eu havia dito para vocês, existia um programa de fidelidade, Rewards, onde o cliente pagava para participar do programa. Já o Black, ele não paga para participar do programa, mas se ele não isenta anuidade, ele vai pagar 12 de 49. E tem os benefícios do Black, que aí é outro vídeo, nós temos vários vídeos falando dos benefícios do Black e do Nubank. Mas a ideia aqui é mostrar para vocês que o próprio presidente do Nubank, no caso a Cristina Junqueira, ela disse, né, que pontos, para quê? Para que pontos, né? E quando você entende o que é pontos, como funciona, você vai ver que vale muito a pena. Hoje você pode ver a internet, cada momento que você pisca, tem alguém querendo ensinar você sobre milhas, cursos, grupos, aulas, professores. Por que isso? Porque é um nicho que explodiu no Brasil. Todo mundo queria viajar e não sabia viajar. Hoje, muita gente viaja, milhares de pessoas viajam diariamente. Nós temos um grupo do Black Card Luxo há mais de 5 anos e meio. E há 5 anos e meio eu ensino mais de 17 mil membros que pagam para estar no grupo para saber como funciona. Nós temos o nosso canal com mais de 5.500 vídeos na plataforma. Nós temos um canal com mais de 7 anos e meio na plataforma com mais de 125 milhões de visualizações. Nós temos um grupo de viagens que chama Imersão de Passagens onde essas pessoas aprendem diariamente o preço mais baixo das viagens. Nós emitimos passagens diariamente ao preço muito baixo para poder viajar. Tem passagens que nós já mostramos aqui no canal 1.700 milhas 2.000 milhas 3.000 milhas Se você converte isso pelos preços das milhas você vai pagar muito barato. Nós compramos milhas por 12 reais e 60 centavos em promoção. Nós compramos milhas por 14 reais. Logicamente que você que está me assistindo aqui agora pode falar assim, mas como? Como? Porque você não procura saber. Você não vai aprender nesse vídeo que eu estou falando em específico. Você tem que saber a cuidar do seu conhecimento. Buscar conhecimento para saber como lidar com isso. E ter bons cartões de crédito faz com que você planeja viagens e você ganha dinheiro com isso. É a mesma coisa que você falava para mim que o cashback e o dinheiro parado pode dobrar. As milhas também dobram. Você pode ganhar mil milhas e virar duas mil milhas. Você pode fazer com que duas mil milhas se transformem em uma viagem aérea. Mas você não vai falar para mim que 20 reais se transforma em uma viagem aérea. Então é isso que eu quero que você entenda. Que as milhas o poder das milhas é muito forte. Logicamente que você que não gosta de viajar que você que não curte viagem não curte usar os shoppings para produtos só quer saber ganhar dinheiro no cashback está certo. Você não tem nada de errado para você também. O cartão com cashback no Brasil ele se fundiu e existem pessoas que gostam que curtem. Está tudo certo. A ideia aqui é mostrar para vocês o quanto é importante você saber conhecer o seu cartão de crédito. Saber lidar com ele entender bem mas bem mesmo não só um parâmetro e sim vários parâmetros do que é bom e do que é ruim e eu posso te falar existe um ranking dos melhores cartões do Brasil. Só você entrar no nosso blog altarendablog.com.br você vai ver 118 maiores cartões do Brasil. Você vai ver pontuação salavip cashback você vai ver tudo. Dá uma olhadinha lá que você vai ver você vai se surpreender. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Um abraço para o Fernando Claudio um grande abraço Patrícia Almeida minha linda um grande abraço Tiago dos Santos um grande abraço Vinícius Godoy um grande abraço para você também. Pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus. Tchau